O Jair Bolsonaro passeou pelo comércio e áreas residenciais da capital federal. Por onde passou, as pessoas se aglomeraram para ver o presidente e tentar uma aproximação. O roteiro incluiu o Hospital das Forças Armadas e uma farmácia. O presidente contrariou as orientações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores. Em uma breve conversa com jornalistas, Bolsonaro falou, abre aspas, Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir. Ninguém. Fecha aspas. E ao ser questionado sobre sua ida ao hospital, completou, abre aspas, fui fazer teste de gravidez. Fecha aspas.